Olá, abençoado! No vlog de hoje é uma receita de molho de tomate caseiro e diretamente desse pé maravilhoso. Gente, eu já colhi mais de um quilo de tomate. Pô, aqui parece que eu tô caindo, mas ele é grande e é só um pé. Olha o tamanho dele. Ah, tem bastante tomate ainda para colher, tem uns cachos e ele já tá secando. E para provar para vocês que ele é só um pé, olha aqui a raiz dele. Olha onde ele nasceu, floresceu e soltou os frutos. Bora curar uma receita de extrato de tomate diretamente da nossa hortinha. Olha que tomatinhos bonito. Acabei de colher ali no pé. Agora eu vou fazer aqui uma massa de tomate caseira. Bora acompanhar? Já deixa seu like, se inscreva e comenta se você está gostando do vídeo. Pessoal, aqui tem mais ou menos um quilo de tomate. Vou transferir para o liquidificador e vou bater com um pouquinho de água no café. Agora eu vou colocar um pouco de água para ajudar a bater. ó pessoal, vou dourar um pouco de alho. E olha como ficou bonita a cor do nosso molho. Agora vou jogar aqui na panela. caso você queira que fique mais vermelhinho, coloque colorau. Agora vou deixar aqui cozinhando um pouco. Depois vou colocar mais temperinho. Aqui só tem um alho. ó pessoal, nosso molho já deu uma encuridão. que legal. Tirei um pouco do fogo. Agora vou acrescentar aqui um pouco de coentro diretamente da horta. e também cebolinha da horta e do colito do quinta. Agora vou temperar um pouco o molho. aqui eu tenho um tempero baiano, gente. Que aqui vai coentro, sal, cebolinha, alho e espessarias típicas e mais aqui. Eu vou colocar um pouco de tempero baiano. Minha mãe é lá da Bahia. Já tem um pouco de sal, gente. aqui ó. Tá bom. E também por último vou colocar um pouco de manjericão. Vou cortar aqui. Comprei um manjericão. Um pouquinho. Ó, para temperar. Vou mexer aqui. Pessoal, vou falar para vocês que tá bonito. Não é por nada não, ó. Nem parece que veio da hortinha. Agora vou levar só mais um pouquinho no fogo. e vou deixar reservado. E olha só como que ficou o nosso molho de tomate caseiro, gente. Gostei. Indico a receita para vocês. Se você gosta de fazer as coisas em casa, então, desse tomatinho aqui, virou isso aqui. Tempera a gosto. Coloque o que você goste e tempere aí a seu critério. E desse molho aqui, irei fazer outra receita. O ingrediente que tem aqui no meu quintal que eu mesma plantei. Quero ver que você acerta. Deixa aqui no comentário que eu vou fazer com esse molho de tomate. E, gente, vou separar em recipiente e deixar no congelador. Quando eu quiser usar, só descongelar. Ele dura praticamente aí uns três meses no congelador. Mas se você usa bastante, rapidinho a cá. Eu vou mostrar para vocês como que ele ficou bem grosso. Deixa eu pegar uma colher aqui. Eu vou mostrar como ficou a consistência dele, olha. Nossa, ficou top de linha. E o engraçado, você pode fazer aí da sua casa, só bater os tomatinhos, qualquer tomate, né, no liquidificador. Temperar a gosto. Colocar para ferver um pouco ou cozinhar. Olha, está pronto. E esse aqui é o nosso molho de tomate caseiro. Gente, quem gostou já deixa seu like, se inscreva aí no canal. Próxima receitinha com esse mesmo molho. Não vou dizer o que é. Quero ver você acertar. Olha. Ficou bem bonita a cor. Caso queira bem mais vermelhinho, coloque colorado. E essa foi a receita. Fica a todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.